E aí pessoal, Vlad na área! E um bom tempo atrás eu trouxe aqui no canal uma série de vídeos com matemática de espião Mostrando pra vocês alguns objetos bem diferentes que escondiam uma câmera E pessoal, o que eu tenho aqui dentro dessas duas caixinhas vai me permitir continuar com essa temática Porque hoje vocês vão conhecer algo simplesmente sensacional Então vamos lá pessoal, vamos começar aqui, vamos abrir essas caixas que eu tô louco pra mostrar isso pra vocês É hora do unboxing! Então vamos lá! E enquanto eu vou abrindo aqui essas caixas, galera, você aí de casa que por acaso estiver assistindo esse vídeo e ainda não for inscrito no canal Por favor se inscreva, clica no botãozinho vermelho aqui embaixo, você não vai se arrepender Aqui no Arsacar tem vídeo novo todo dia e todo dia tem que trazer uma coisa nova, uma coisa diferente, uma coisa única pra vocês Então se inscreve e também capricha no like, lindão! Bora lá? Vamos ver o que temos aqui Uau! Uma garrafa! É isso mesmo que vocês vão ver, galera Deixa eu tirar as coisas aqui de dentro que eu quero mostrar o principal Pessoal, nós temos uma garrafa PET É pessoal, só que como vocês já devem saber pelo título, pela thumb, essa daqui não é uma garrafa PET convencional Porque ela esconde um grande segredo Só que pra isso a gente vai precisar montar ela, então vamos ver o que mais veio na caixa Nós temos aqui um carregador, a tampinha da garrafa, um cabo aqui, USB Eu acho que uma tampinha reserva e o legal dessa tampinha, cara, é que ela tem até o lacre aqui Então acho que dá pra fakear bem que isso aqui é uma garrafinha de verdade, as duas tem um lacre até Ah, isso aqui é importante, hein? Nós temos aqui o que vai permitir a gente espiar O rótulo E vocês já vão entender o porquê Porque, galera, olha só essa garrafinha aqui Ela tem um pequeno espaço aqui Estão vendo? Que vão permitir a gente encaixar o nosso grande segredo que tá aqui em minhas mãos Uma super câmera espiã Tudo que eu tenho que fazer, galera Primeiro é óbvio, colocar ela pra funcionar, recarregar E encaixar ela aqui E aqui, pessoal, tá o segredo O rótulo, ele tem bem aqui, não sei se dá pra ver Bem aqui, ó Acho que do outro lado tava melhor Bem aqui, tem um buraquinho E esse buraquinho tem que ficar pareado certinho com o buraco da lente E aí a gente vai conseguir filmar as coisas por meio da nossa garrafa espiã Vamos começar a montar ela aqui Mas eu não tenho apenas uma garrafa espiã, não, galera Eu tenho duas Tenho uma de água e tenho uma de... Peraí, vamos tirar aqui E essa outra aqui que é transparente, mas é de Coca-Cola Então vamos tirar e vamos ver se é o mesmo esquema Tampinha com lacre Ah, os rótulos estão aqui Dá pra ver que é de Coca mesmo Cabe USB E tá aqui a nossa micro câmera Interessante, né? Vamos testar Essa aqui eu acho que vai ser mais difícil Porque eu vou ter que colocar Coca de verdade Porque senão, essa câmera aqui, ela vai ficar se destacando Ela é muito escura Ela se camufla bem com rótulo Já essa outra aqui acho que é mais discreta Porque ela é da cor aqui da embalagem E fica um pouquinho mais discreta Bom, mas vamos fazer o seguinte Vamos recarregar Vou ver como isso aqui funciona Vou dar uma lidinha no manual de instruções E vamos ver o que a gente consegue espiar Usando a nossa garrafinha plástica Beleza? Bom pessoal, então as câmeras aqui já deram uma carregada O que eu tenho que fazer agora é o seguinte A gente tem aqui embaixo a entradinha Pra gente colocar o nosso cartãozinho de memória Que é... Aí Peraí Aí, agora... Ah Encaixa Aí, agora sim E eu acho que o próximo passo aqui Primeiro, é descobrir se essa camerazinha funciona mesmo Então eu vou tentar ligar ela Pelo que eu pude ler no manualzinho Eu tenho que apertar aqui o botãozinho Por dois segundos Acendeu a luzinha aqui embaixo Tá no modo stand-by E agora eu aperto uma vez E deve estar gravando E aí, pessoal? Beleza? Espero que esteja funcionando Enfim Vamos ligar aqui Porque eu quero testar isso aqui Na prática Pra ver se funciona mesmo Tá chovendo um pouquinho só lá fora, né? Olha lá Não, Vlad Vai pra fora Da lá é verão o ano inteiro É, só que no verão chove pouco, viu? Enfim Vamos lá Vamos encaixar a câmera aqui E olha só como fica perfeitinho, gente O próximo passo é a gente fixar tudo isso aqui Usando o nosso rótulo Então vamos lá Porque aqui é um pouco Sei lá Como posso dizer assim Complicado Porque tem que centralizar certinho Aqui O buraquinho da câmera com a lente Deixa eu tentar fazer diferente Pera aí Deixa eu ver como isso aqui funciona primeiro Eu vi que tem uma fitinha aqui Ah tá Mas a fitinha não é inteira não É só pra colar a pontinha Então vamos lá Vamos tentar fazer isso aqui Vamos começar aqui Acho que a parte mais importante É a gente conseguir encaixar bem Aí Aí Fica assim E aqui a gente vai fechar Vai, 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 vai Vai que dá certo Aí Deu hein galera Ficou certinho E agora o próximo passo Pra ficar mais realista ainda É a gente colocar Um pouco de água ali dentro Pra dar uma sensação Mais real Infelizmente não tem um funil Ficaria bem mais fácil Mas vai assim mesmo Porque galera Isso aqui é completamente funcional Como uma garrafa d'água E aí isso Opa E aí ter água dentro Ajuda um pouco A você manter Bem A camuflagem Manter bem o disfarce Inclusive Ajuda a esconder um pouco mais A câmera até Olha Deu certinho meu Beleza Então Já posicionamos aqui A nossa garrafinha Com água dentro Deixa eu só secar um pouquinho aqui Pra gente continuar o vídeo Então pessoal Agora que já tá tudo certo aqui O que eu vou fazer É colocar o lacre Porque Vai parecer que essa garrafinha Tá intacta Tá inteira E meu Pelo que eu pude ler Ó Olha só Agora a gente fecha bem aqui Dá uma apertada embaixo Que vai parecer que a garrafinha Tá nova, nova, nova E pelo que eu tava lendo aqui Essa camerazinha aqui Com 100% carregada Ela consegue fazer Quase 4 ou 5 horas De vídeo Ou seja Isso aqui é uma excelente câmera espiã Por exemplo Se você quer algum tipo de arquivo Alguma coisa assim Você pode simplesmente colocar Essa garrafinha Dentro da geladeira Filmando E sei lá Tá desconfiado de alguém Tá desconfiado de alguma coisa Sair de casa E aí depois de 5 horas Você volta E vai tá lá Vamos fazer esse teste Vou fazer o seguinte Vou colocar na geladeira aqui de casa Vou deixar um tempão E vamos ver se a gente consegue pegar alguém Abrindo a geladeira de casa Bom Eu só não sei Onde que tá o botãozinho aqui Pra ligar a câmera agora Vai ter que achar aqui Aqui Dois segundos Um, dois Piscou Mais um segundo aqui Não Não Aqui Deve tá gravando Assim espero eu Vou colocar aqui dentro da geladeira Tá um pouco Não, nem tá tão bagunçado assim Eu vou colocar aqui ó Bem na frente Deixa eu tirar essa carta E vou deixar a nossa camerazinha Cadê? É tão pequenininha que nem isso A gente tá direito Gravando aqui ó Logo aqui E vamos ver se a gente consegue pegar alguém Abrindo a geladeira aqui E dando de cara com a nossa câmera Sem saber o que é Vamos deixar um tempo aí Um, dois Um, dois Bom pessoal, enquanto eu posicionei a garrafa lá, espiando a geladeira Eu vou montar essa outra aqui porque eu quero espiar mais coisa É o mesmo conceito, então o que eu vou fazer é montar ela inteira e voltar assim que já estiver tudo pronto, beleza? E temos aqui uma autêntica garrafinha de cacucola Cacucalo, na verdade, olha só Eu acho que esse aqui é um legítimo produto Xing Ling, um produto chinês Bom, vamos colocar a nossa cacucola aqui pra funcionar porque eu quero dar uma voltinha pela casa usando ela Vamos ver se alguém vai perceber, galera Tá com uma galera nova chegando aí na casa E aí, irmão? Beleza, cara? Tá bom, tá bom Matheus Paranhos Beleza Nos amigos aí Quando ele tá acostumado, cara? Tô no carro, vou esperar a parada de chuva e tirar Beleza Tá acabado ali, eles fazem É, 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 é Mas é, cinco minutos e já passa, não Galera, acho que ninguém nem percebeu Chegou o cara novo aí na casa, já fica um tempo aí, amigo do Ronaldo E eu aproveitei pra filmar tudo com essa camerazinha Espero que tenha pego Porque, galera, nem se tocou Vamos ver se filmou Bom, pessoal Sinto sincero pra vocês Eu espero muito que tenha funcionado, que tenha gravado Eu não sei porque ainda não testei Vamos tirar o rótulo aqui, vamos liberar a nossa câmera E, pessoal, esse rótulo aqui você consegue reaproveitar Mas uma coisa que é interessante é caso ele rave alguma coisa tipo assim Tem, como vocês viram no começo ali Mais um monte, tem aqui pelo menos mais uns seis, sete Que eu consigo utilizando aos poucos Ih, a camerazinha tá aqui E como eu disse, galera, o legal é que isso aqui é muito real Porque tá com lacre aqui E pra abrir, você tem que romper Fica perfeito, cara Perfeito, perfeito, perfeito A água ainda tá intacta E eu vou dar uma olhadinha aqui nos vídeos E vou mostrar pra galera, caso eu tenha conseguido capturar alguma coisa no take da geladeira Pra perguntar pra eles se eles perceberam que estavam sendo filmados Bom, então vamos ver se gravou de fato E eu vou mostrar pra galera aqui da casa Quero ver a reação deles quando eles perceberem que foram espiados Beleza? Então vamos lá que eu tô ansioso aqui Vamos ver aqui, galera Eu quero ver o primeiro take O take da geladeira Pra ver se conseguimos pegar alguém É, isso aqui é a geladeira fechada, eu acho Ahá Olha quem tá aqui Ô, Ronaldo Oi Chega aí, meu, rapidinho Cheguei, cheguei também, Rafael Saca só isso aqui, cara Você nem percebeu O quê? Você tá filmando, o que que é isso? Peraí, peraí Peraí, qualquer um segundo Ahá Olha você aí, meu Que isso, cara Como assim, meu? Você nem percebeu, né? Você me filmou, velho Isso até crime é, Vlad? Olha, olha, olha o cara aqui Caraca, mano Eu não vou tirar um tatu do nariz, né, velho Eu acho que não Eu não vi ainda Porque daí sim Caraca, velho, olha aí Deixa eu mostrar pra vocês Cara, abrindo a geladeira pra pensar, né Quem é que não faz isso? Quem é que não pensa quando abre a geladeira? Vocês nem perceberam, meu Mas ali, na hora que eu desci pra cumprimentar você e tudo mais Uhum Tava gravando também Caraca, bicho Onde é que tava essa câmera? Tava numa garrafinha, meu Não tá aqui, cara Tá lá no estúdio Mas é uma garrafinha Uma garrafinha E você esconde a câmera dentro dela, meu Uma garrafinha d'água Uma garrafinha d'água e uma garrafinha de coca Olha aqui, ó Olha você, rapaz Cara, e eu tô sempre pegando garrafa d'água, cara Eu tô com medo agora Correu o risco, cara Correu o risco de você pegar justo a garrafa d'água Nossa Que estava com a câmera Aí você ia matar meu vídeo Não, talvez fosse ficar legal Muito massa, meu Mas valeu, desculpa Não, que isso Ó, Vlad Vê se tu vai ficar fazendo isso aí, ó Vou quebrar a câmera Porque, ó, meu Me preocupo Me preocupo, né, meu Nossa, privacidade aqui Valeu, mano Valeu, Vlad Muito obrigada É, galera Deu certo, hein Bom, pessoal E como vocês viram A gente realmente conseguiu surpreender O pessoal Ninguém desconfiou de nada Eu acho que o take da geladeira Talvez Talvez corresse o risco Como vocês viram Que todo mundo pegou água ali dentro Correu o risco De alguém pegar essa garrafinha aqui E ir embora com a câmera Mas O take que eu fiz com essa garrafinha de coca Segurando ela na mão Ninguém desconfiou De absolutamente nada Bem legal Bem interessante E eu espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje, pessoal Eu sei que eu já falei Mas se por acaso você estiver assistindo esse vídeo E ainda não for assistindo o canal Por favor, se inscreva Clica no botãozinho vermelho Você não vai se arrepender Porque aqui no Era Secreto Eu tento mostrar coisas diferentes Coisas novas pra vocês Todos os dias Beleza? Valeu Falou E até a próxima